Não vou negar quem sou, não há máscara em mim Desde quando te entreguei meu coração Não vale a pena te negar em troca de viver Se morrer por ti, pra mim significa viver Nada vai interromper minha adoração A memória não há vida no meu coração Nem o povo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor Se romper Minha identidade é Servo do Senhor Dentro da fornalha vou mostrar quem é Sendo quem eu sou Fiel adorador Nem a morte vai nos separar, Senhor Não vou negar quem sou, não há máscara em mim Desde quando te entreguei meu coração Não vale a pena te negar em troca de viver Se morrer por ti, pra mim significa viver Nada vai interromper minha adoração Se morrer por ti, pra mim Se morrer por ti, pra mim Sendo quem eu sou Se morrer por ti, pra mim Se morrer por ti, pra mim Se morrer por ti, pra mim Vou mostrar quem é Se morrer por ti, pra mim Eu adorador Nem a morte vai nos separar, Senhor Se morrer por ti, pra mim Se morrer por ti, pra mim Obrigado.